Com licença Com licença que você deixou cair a sua máscara Lá dentro da igreja e nem disfarça Que hoje deu um jogo de aparências O fiel, tão dedicado, impecável É o filho mais amado, mais cuidado Mais cuidado Sempre o inferno começa em um detalhe Pode ser que te atrapalhe esse ego Não seja cego para o outro Tente olhar para além do seu espelho Escute esse conselho, não se julgue assim Tão bom Abaixa um pouco o tom Santidade não combina com vaidade Nenhum santo perde sua humildade Joelhos no chão Não te fazem maior que o irmão Só te fazem cristão Que o teu serviço não seja pra parecer De que adiantam essas palmas pra você Se para a salvação Não tem que ser famoso, não Só tem que ser cristão Se tem um inferno começa em um detalhe Pode ser que te atrapalhe esse ego Não seja cego para o outro Tente olhar para além do seu espelho Escute esse conselho Escute esse conselho, não se julgue assim Tão bom Abaixa um pouco o tom Santidade não combina com vaidade Nenhum santo perde sua humildade E joelhos no chão Não te fazem maior que o irmão Só te fazem cristão Que o teu serviço não seja pra parecer De que adiantam essas palmas pra você Se para a salvação Não tem que ser famoso, não Só tem que ser cristão 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 Não 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 tem que ser cristão